Já cheiram. 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 Ja. 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 . Ja. 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 Se você quer dizer, deixe-me de onde. Muito bom. Eles estão falando. O que é isso? Eu não conheço Não, mas não! Não, mas não, mas eu ville, eu disse bem, eu disse pra dar seu coração. Eu disse pra ela, eu disse pra ele. Eu disse pra ele, eu disse pra ele. Eu disse pra ele. Eu disse pra ele. Eu disse pra ele. Ele disse para o meu número de telefona. Não te pône! Não, não é? Não, não, não. Aqui, gente, o nosso filho morrerá, o meu homem vai Joe move a casa daqui. Senhor, Senhor Senhor... Os policiais estão envolvidos por policiais. Eles estão envolvidos por policiais. E agora eles estão indo porque eles precisam encontrar a casa. Sim. 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 Como eles sabem que ele está com eles? Porque eles estão recebendo informações de outras pessoas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está vendo o que você está vendo? O que é o rádio? Chacha! Quem é? Chacha, a porta doce. A porta doce. Você? Quem é? Quem é? Você é sua filha e sua filha. Você disse que não era minha filha, não era uma filha. O que é? O que é? É louco! Eu amo cor. Oh, God. Oh, really? He's telling the story 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 And she's going to see her mother Yeah, it's her mom Yeah He's telling the story He's telling the story And she's telling the story He's 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 telling the story I don't know He's telling the story He's telling the story He's telling the story He's telling the story Yeah He's telling the story 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 Wow, wow He's telling the story He's telling the story From both sides From both sides He's telling the story He's telling the story He's telling the story He's saying, He's telling the story 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 He's telling the story